A CIDADE NO BRASIL Poxa, Laila. As coisas estão ruins por aqui, não é? Nós estamos bem. Devia ter ficado em Carmel, em seu consultório. Poderia ter ganho uma fortuna. Sabe que não aguento as donas de casa que acham que eu preciso de terapia. E você é superqualificada para aquele maldito pinel. Você devia se envergonhar. Talvez pudesse pagar a um advogado decente. O que você quer? Vem pegar as meninas. Conforme o acordo de separação, tem que avisar. Queria saber por que está tão boazinha comigo. Acho que ainda não falou com o seu advogado, não é? A decisão saiu hoje. Estou aqui para levar as meninas. Laila. Saia! Saia! Dá-lhe fora daqui! Você não vai levar as meninas! Laila! Droga! Andy, por que você não me falou? Eu falei, Laila. Deixe o recado no seu consultório. Rebeca atendeu hoje à tarde e pedi para ela dizer que eu liguei. Eu sinto muito, Laila. Sinto muito. Eu venho no fim de semana pegar as coisas delas. Tudo bem. Agora, escutem. Eu vou ligar para vocês todas as noites, tá bom? E durante a ação de graças, vocês vão ficar aqui o fim de semana inteiro. Vamos embora. E nós vamos nos divertir muito, tá bom? Agora, entre no carro. Cuidado. Estão bem agasalhadas? Sim. Eu amo vocês. Também te amo. Você fica aqui, Laila. Esse maldito bip, ele sempre fica tocando. Não, 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 não. Não, não, não.